Abertura A nossa matéria é cada um é Som de nós a barra e a cinza nos e a mesa providem de viver para ser mal a patria livre e que morir sem ser testados Som de nós a nossa matéria e a Cataluña Som de nós a joia aos dós, os meus infans sem meu aneus a nova florida e vem a pátria a pátria e que e e a e a pátria 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 e que mês a pátria e que a pátria rip d e que e que e que a pátria e que